Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a organização da alimentação, a minha organização de alimentação da semana. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, para caso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte da sua família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei embaixo para mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo. Então, gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu faço para organizar a minha alimentação da semana. Então, a organização começa eu indo ao mercado, né? Eu vou ao mercado agora, daqui a pouquinho, depois que eu terminar de gravar essa entrada desse vídeo, eu vou no mercado comprar vegetais e proteínas e vou mostrar para vocês, quando eu chegar aqui em casa, quando eu chegar no mercado, eu vou mostrar para vocês o que eu compro e é aí que começa a organização da minha semana, sabe? A organização da minha alimentação. Então, agora eu vou no mercado, daqui a pouquinho eu volto. Acabei de chegar, gente, no mercado e vou mostrar para vocês o que eu comprei para essa semana na alimentação, na organização da alimentação. Vou mostrar para vocês. Coloquei vocês aqui, gente, e vou mostrando para vocês, vou falando, tá? O que a gente comprou para a alimentação dessa semana. Comprei essas duas cenouras grandes para fazer cenoura assada no forno, que é uma delícia. Eu experimentei a semana passada e ficou muito bom. E essa semana eu vou fazer, vai ser uma das refeições que eu vou fazer à noite, vai ser essas duas cenouras assadas. Comprei a abóbora, essa abóbora cabutá, acho que cabutá é essa que foi. Eu acho que é assim que fala. E eu gosto de comprar desses pacotinhos assim, é que ela já vem cortadinha e higienizada, prontinha para usar. Então, não tem trabalho, não tem desculpa de fazer. Então, eu comprei. Essa abóbora também vai ser para a noite. Eu acho que ela vai dar bastante, tanto para a noite, para a refeição da noite e para o café da manhã também. Vai ser uma fonte de carboidrato muito boa. Comprei também esse potinho de alho poró, que eu gosto de fazer alho poró. E fica uma delícia, com um pouquinho de requeijão, sabe? Eu refogo ele com cebola e manteiga. Fica uma delícia, com um pouquinho de requeijão. Então, vai ser também uma das refeições da noite. Eu acho que eu vou fazer isso hoje à noite. Aí daí, comprei essa bandeja de couve também, cortadinha, picadinha e higienizada, que é muito importante. Essa couve, eu gosto de comer couve no almoço, então provavelmente ela vai ser para o almoço da semana. Comprei também esse pacotinho de repolho, também de picadinha e higienizada, pronto para usar repolho branco, que também vai ser para o almoço. Eu gosto de comer repolho e couve no almoço, sabe? Eu gosto de intercalar os dois. Então, vai ser isso, essa fonte de carboidrato para o almoço da semana. Aí, eu também comprei esse potinho de gengibre em conserva, que eu amo. É uma delícia, muito bom. Eu gosto demais desse gengibre em conserva. Agora, vamos, gente, para as proteínas. Eu comprei ovos, que é importante, não pode faltar. A gente foi fazer um picassé de frango essa semana. Eu comprei um peito de frango para fazer, para comer durante a semana, sabe? Eu faço e a gente vai comer em pesquentão e aí comendo. A gente também comprou carne moída, que é para fazer carne moída com essa seleta de legumes, para comer à noite ou no almoço. Comprei também essa latinha de sardinha em conserva, que é bem legal, porque essa latinha dá para duas refeições. Então, foi essa, gente, as comprinhas que eu fiz, né? Me baseando nos macros que eu preciso durante a semana, que é os macros carboidrato, proteína e gordura. A gordura eu não comprei porque eu já tenho manteiga, a gente já comprou manteiga na... Quando a gente fez compra no sábado, eu comprei manteiga e a gordura banha de porco. Então, e azeite também já tem. Então, essas são as três fontes de gordura, então eu não precisei comprar. Na verdade, aqui eu comprei só os vegetais, que é onde eu tiro a fonte de carboidrato e as proteínas para essa semana. Agora, eu vou colocar aí para vocês na tela, né? Vou colocar para vocês o cardápio que eu estou pretendendo fazer essa semana. Hoje é segunda-feira e eu vou mostrar para vocês qual que vai ser o meu... Montar o meu cardápio da semana para vocês e eu vou deixar aí na tela, tá bom? Agora, gente, que eu mostrei para vocês o que a gente comprou para a refeição, né? As refeições na semana, baseado na que a gente vai comer durante essa semana. Eu não vou finalizar esse vídeo agora porque amanhã eu vou na Marechal e eu vou comprar umas coisinhas de exercício e eu vou compartilhar com vocês aqui também. Eu vou comprar uns... Eu vou numa loja que tem... Tem várias lojas, na verdade, aqui na Marechal, em São Bernardo, que vende coisas de exercício. E eu estou precisando de alguns, fazer alguns ajustes, aumentar alguns pesos, algumas cargas. E eu vou nessa loja, na loja que eu sempre gosto de comprar. A última vez que eu comprei lá foi uns halteres que eu comprei. E algumas coisinhas que eu comprei lá é na loja Nocaute. Fica na Marechal, aqui em São Bernardo do Campo. Então, amanhã, se Deus quiser, amanhã eu vou lá comprar algumas coisinhas também. E eu mostro aqui pra vocês. Então, vou deixar vocês por aqui e até amanhã. Oi, gente! Já é outro dia e eu resolvi compartilhar com vocês o que eu falei pra vocês que eu ia comprar hoje, né? Que era a balança. Eu fui na Amarinhos Fernando e comprei a balança de precisão, a balança de cozinha pra pesar os meus alimentos. E eu falei pra vocês que eu ia na loja Nocaute, lá no centro de São Bernardo. Só que eu acabei não indo nessa loja. Eu não comprei nada do que eu falei que eu ia comprar dos exercícios, né? Que eu falei que ia comprar mais halteres, pula-corda. E acho que caneleira, eu falei que eu ia comprar, mas eu acabei não indo nessa loja. Então, eu vou deixar pra outro dia. Quando eu for no Marechal, eu vou nessa loja e compro. Então, eu comprei só a balança digital mesmo. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Então, daí, gente, eu comprei só essa balança digital mesmo. Que comprei na Amarinhos Fernando, foi muito boa. Amarinha Fernando. No Amarinhos Fernando. E ela foi muito boa o preço. Eu achei muito bom. Já testei, já coloquei as filhas nela aqui. E pra pesar os alimentos, né? Que é muito legal controlar os macros que a gente vai comendo ao longo do dia. Então, eu amei essa balança. Já amei essa balança. Na Amarinhos Fernando também, gente, eu comprei produtos de skincare. E eu vou mostrar pra vocês em um outro vídeo, tá bom? E nesse vídeo eu vou ficar por aqui mesmo. Nesse vídeo, rapidinho, compartilhando com vocês as compras da semana. Como eu organizo a minha alimentação. E agora, eu comprei essa balança que vai ficar melhor ainda. Mais organizado ainda as minhas refeições. Então, em outros vídeos eu vou compartilhando com vocês. Eu usando essa balança. Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Mas eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.